Descobri que meu filho está usando drogas, o que faço? Se você descobriu que seu filho está usando drogas, eu acho que você deve procurar ajuda. Num CAPS, deve procurar ajuda para o seu filho e para você. Porque essa é uma circunstância familiar muito importante. E, eventualmente, as formas como a gente lida com os filhos da gente perturbam mais a eles. Então, vale a pena que essa ajuda seja mais ampla para o seu filho, para você, para o seu marido e para todas as pessoas que estiverem envolvidas nisso. Mas não precisa se desesperar. Primeiro vai procurar ajuda, que é uma situação que tem saída.